E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? No picape, aquele joguinho parecido com o My Summer Car para Android, ó. E a gente vai conversar aqui sobre um assunto, cara, que é muito, mas muito importante mesmo. Principalmente se você tem canal no YouTube ou se você pretende fazer um canal. É muito importante você saber disso, cara. Então, sem enrolação, vamos para o assunto, cara. Hoje eu tava vendo aqui no YouTube, cara, um vídeo do canal Senhor Linguiça. Não sei se vocês conhecem, cara. O nome é até engraçado, Senhor Linguiça. O canal dele é muito bom, cara. Tem muito vídeo maneiro sobre hardware, computador e tal. Tem bastante vídeo maneiro, cara, no canal dele. E ele também faz bastante vídeo sobre emulador, cara. E ajudando o pessoal a jogar no emulador, né? Jogar jogo de PC no celular e tal. E ele comenta nesse vídeo aqui, cara, alguns problemas que ele e o colega dele estão tendo, cara. Uns canais dele, justamente por causa dos vídeos de emulador, cara. Eu não tiro, assim, a razão do YouTube, não, cara. O YouTube é meio chatinho, mas, cara, assim, a gente não sabe como essas empresas estão trabalhando. E, assim, talvez eles estão pegando os jogos dos desenvolvedores todos e os desenvolvedores não estão vendo um centavo, cara. Aí é injusto. Realmente é injusto. O YouTube, eu até concordo. Não é o caso, assim, não é o caso de derrubar o canal, como o cara tá com medo aqui. O Senhor Linguiça tá com medo de ter o canal derrubado por causa disso, cara. Assim, eu acho que o YouTube tá levando, assim, ao extremo demais, cara. Que eu acho que não é pra dar strike, assim. Mas, enfim, é uma coisa que tá ocorrendo, cara. Então, cara, assim, eu sabendo disso aqui, cara, eu não podia deixar de avisar o pessoal da comunidade aqui, né? Do Mais São Mercado, do Picape e tal. Pra todo mundo ficar sabendo, cara, que, assim, evita colocar isso. Principalmente Link, cara. Eu queria até responder. Eu responderei aqui no vídeo um chapa que pediu pra mandar o Link pra ele, cara. Infelizmente, eu não posso te mandar o Link, cara. Eu queria muito. Eu tenho o Link e eu queria muito te mandar o Link. Mas eu não posso. Porque se eu colocar esse Link no meu canal do YouTube, eu corro o risco de ter o canal derrubado, cara. Agora vocês entendem por que eu não coloco, cara? Eu não posso colocar. Porque se eu colocar, eu vou perder o canal. Eu não vou conseguir postar mais nada pra vocês. Mas, assim, eu vim aqui mais pra avisar, cara. Porque o meu canal, eu já tinha tomado esse cuidado de não ter colocado Link pra esse aplicativo no meu canal. Nunca coloquei dele, não sei se vocês repararam. Nunca nem falei o nome dele, na verdade. Então, assim, cara. Se você tem um canal que ele já tá monetizado, você pretende, sei lá. Se você pretende continuar com esse canal, cara. Se você pretende manter ele, continuar crescendo ele, cara. Continuar trabalhando no YouTube, cara. É bom seguir o conselho do Sr. Linguiça aqui, cara. Porque ele fala nesse vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui pra vocês na descrição. Pra você dar uma assistida lá, cara. Que ele fala bastante coisa. E, assim, cara. Mas eu vim aqui mais pra avisar, cara. Eu acredito que o vídeo em si não tem necessidade de te retirar do canal. Agora, se você tiver Link levando pra esse aplicativo no seu... Você sabe qual aplicativo que eu tô falando? Se você tiver Link no seu canal levando pra esse aplicativo, cara. Tira. Eu aconselho você a tirar, cara. Porque você corre o risco de ter o canal derrubado, cara. Você corre o risco de perder o seu canal. Por bobeira. O YouTube não tem pena, não, cara. Então, chapas. Eu quis trazer essa notícia aqui o mais rápido possível pra nossa comunidade, né. Do Picap, do Mais Summer Car, cara. Pra todo mundo ficar esperto, cara. Dá uma conferida aí no seu canal, cara. E se você tá com um canal pequeno e pretende fazer, já fica esperto com essas malandragens do YouTube, cara. Não pode dar mole, não. Porque aqui qualquer bobeirinho que você der mole, você pode perder o canal, cara. Imagina, você tá há 5 ou 2 anos no canal. Seu canal tá indo bem. De repente, por uma bobeirinha, você perde o canal, cara. Então, dá uma conferidinha no seu canal, cara. Pra ver se tem algum link desses aí, cara. E aproveita, vai lá, dá uma moral ao seu linguiça lá. Que, pô, ele avisou uma parada maneira, cara. Assim, a gente tá ajudando todo mundo, cara. Vai ajudar muita gente aí a não perder canal, cara. Mas é isso, chapé. Hoje eu vim mais aqui pra dar esse aviso. E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários, beleza? Pura? Falou! Valeu! Uau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.